Um pacote de fermento seco é suficiente para fermentar de 20 a 30 litros de mosto. E aí, verdade ou mito? Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um quadro de Verdade ou Mito? E é justamente essa questão que eu trago para vocês hoje. Será que um pacote de fermento seco é suficiente para fermentar de 20 a 30 litros de mosto? O que vocês acham? Verdade ou mito? Eu diria que a resposta mais adequada para isso seria depende. Depende da gravidade inicial do mosto. Se for uma gravidade baixa, 20 litros a 30 litros seria bem razoável com um pacote. Uma gravidade alta, com certeza não daria. E uma gravidade regular, intermediária, entre 1,50 e 1,60 de OG, vocês acham que seria possível ou não? A maioria das cervejas está nessa faixa, então a gente poderia entender que estando entre 1,50 e 1,60 é possível com um pacote de fermento a gente fazer uma cerveja com 20 até 30 litros. E nesse caso, eu diria que é mito. Pelo menos os dados que eu tenho pesquisado sugerem que não. Eu vou mostrar aqui para vocês que a dosagem recomendada pelos fabricantes não é suficiente para poder fermentar uma cerveja com uma densidade de pelo menos 1,50 e 20 litros com um pacote. Vocês vão ver que pode ser até cerca de três vezes menor a quantidade de levedura indicada com a quantidade de levedura que a gente tem em um pacote. Só antes, eu vou botar aqui alguns dados para vocês aqui no quadro, para vocês perceberem e pegarem melhor essa questão que eu estou falando. Mas antes de começar, eu quero dizer que esses dados que eu vou trazer para vocês aqui, os cálculos que eu estou fazendo, são baseados em dados teóricos. Por que eu estou falando isso? Eu estou pegando o que tem em bibliografia, o que é amplamente aceito, mas o que é mais discutido, mas são dados teóricos. Não é resultado de experimentos práticos. E por que isso é importante falar? Porque talvez você já tenha experiência, já esteja fazendo cervejas, já esteja fazendo boas cervejas, e pode ser que você esteja utilizando um pacote de fermento, esteja fermentando 20 litros de mosto, ou proporcionalmente nessa questão, e você tenha bons resultados. A sua cerveja atenua bem, você atinge a FG prevista, você não tem nenhuma flavor, e se por acaso estiver acontecendo com você, está ótimo, excelente, você pode continuar assim. Agora, se por outro lado, você tem dificuldade de atingir a FG, se de repente você não atenua completamente o seu mosto, você tem problemas com off-flavors, pode estar gerando um álcool superior, aquele aroma de solvente, ésteres, que fica a cerveja às vezes muito mais frutada do que precisaria, um diacetil até também, às vezes, principalmente com cervejas lager. É bem possível, ou bem provável, que você esteja introduzindo poucas leveduras para fermentar o seu mosto, você está tendo um problema aí de underpitching, falta de leveduras para fermentar o seu mosto. Pode ser outras coisas também, falta de oxigenação, pode ser problemas lá na mosturação, todo o processo pode estar envolvido nisso, mas underpitching, a falta de leveduras, uma taxa de inóculo abaixo do previsto, é um grande motivo para isso estar acontecendo, e por isso que eu resolvi trazer isso para vocês. Então, basicamente, a gente precisa entender, para a gente poder lidar com esse assunto e perceber tudo o que eu estou querendo para falar para vocês, com dois conceitos, que é a taxa de inóculo e quantidade de leveduras. Vamos começar aqui pela taxa de inóculo. O que é a taxa de inóculo? Ela é expressa, só para vocês entenderem, em quantidade de leveduras, isso em milhões de células, por ml de mosto, por grau plato. Essa é a fórmula que expressa a taxa de inóculo. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar, outras não. O que a biografia fala como taxa de inóculo? Porque eu pesquisei que é amplamente aceito, o que é mais aceito? Uma taxa de 0,75, ou seja, 0,75 milhões de células por ml por grau plato de mosto. Isso para cervejas e eu. E muita gente já deve ter ouvido falar também que para lager a gente deve utilizar o dobro do fermento. É justamente por isso. A taxa de inóculo para lager é o dobro, 1,5. Para quem já está em outro nível, se aventurando, fazendo cervejas extremas, com uma gravidade inicial bem mais alta, cervejas com teor alcoólico mais avançado, cervejas ácidas, de repente pH mais baixo, é um ambiente mais estressante para as leveduras, então você pode também pensar nessas taxas mais altas aqui de inóculo. Mas eu vou calcular aqui primeiro esse mais simples, 0,75. Então, a gente falou de taxa de inóculo. Esse é o conceito de taxa de inóculo. E nosso outro conceito que eu falei, quantidade de leveduras, ou quantidade de fermento, ou quantidade de células. O que é a quantidade? Isso são duas coisas que vão ser importantes para a gente aqui. A quantidade. São duas quantidades que vão fazer a nossa relação aqui. A quantidade de células que a gente precisa para fazer a nossa fermentação, ou seja, para a gente ter uma taxa de 0,75, quantas células por ml por grau plato que a gente vai precisar para fermentar a nossa cerveja, ou fermentar o nosso mosto para produzir a nossa cerveja, e quanto que efetivamente tem em um pacote de fermento. Vamos fazer esse cálculo? Eu vou trazer aqui para vocês, então, um exemplo, tá? De uma cerveja com gravidade inicial de 1,50 e o volume vai ser 20 litros, tá? Só para a gente fazer essa continha aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá. Quantidade, 0,75, tá? 0,75 milhões seria a mesma coisa que 750 mil. Correto? A gente vai multiplicar isso por ml. Quantos ml são? 20 litros, 20 mil ml. E a gente vai multiplicar por grau plato. Fazendo aquela conta mais simples, tá? Não vou calcular com precisão, mas seria dividir isso aqui por 5, tá? Os dois últimos números divididos por 4, desculpa. Isso vai dar 12,5, tá? Se a gente fizer essa conta aqui, a gente pode fazer aí para conferir, vai dar algo em torno de 188 bilhões de células. E o que significa esses 188 bilhões de células? É a quantidade de levedura que a gente precisa para fermentar os nossos 20 litros de mosto com gravidade de 1,50. Ok? Então, gravem esse número, 188 bilhões de células. De acordo com os dados bibliográficos, como eu falei, valor de referência de taxa de inócuo de 0,75 milhões de células por ml, um mosto de 20 litros, com uma gravidade inicial de 1,50, precisamos inocular no nosso mosto, depois dele oxigenado, 188 bilhões de células, tá? Eu vou deixar esses dois valores aqui, vou deixar esses 188 bilhões aqui e vou apagar o resto para a gente vir para a quantidade de leveduras, tá? Fica mais fácil de vocês perceberem. Como eu falei, quantidade de leveduras tem dois conceitos que a gente precisa. Quanto que a gente precisa, tá aqui, e quanto que a gente tem no pacote. Então eu vou utilizar dois exemplos que eu pesquisei aqui na internet. O S05 da Fermentes e o Diamond da Lalleman. São dois fermentos que tem quantidade de células e taxas de inóculo recomendadas, certo? Dosagens recomendadas. A quantidade de células no S05 é de 6 bilhões de células por grama, certo? Um pacote de Fermentes tem 11,5. Então se a gente multiplicar aqui por 11,5, a gente chega a 69 bilhões de células, ok? O Diamond tem na sua ficha técnica 5 bilhões por grama e ele tem 11 gramas em cada pacote. Isso vai dar 55 bilhões de células. Certo? Esse dado simples, essa conta simples que a gente acabou de fazer, mostra um dado muito importante para a gente. Olha aqui quanto que a gente precisa. Eu vou considerar o S05 porque o Diamond seria uma Lager, daí a gente teria que ser duas vezes isso e o dobro daqui. Então isso aqui é só para a gente ter um outro parâmetro, né? De um outro fermento também, mas vamos utilizar o S05. Isso é o que a gente precisa. Isso aqui é o que tem em um pacote. Vocês podem ver que aqui quase, né? Não é a chance, é quase três vezes menos do que a gente precisa. Basicamente é isso. Isso, como eu falei, dado teórico. Qual que é a dosagem recomendada da Fermentes? Eu vou apagar o Diamond aqui para a gente ficar em uma área melhor do quadro para mostrar os dados. Mas independente desse valor aqui, de 6 bilhões de células por grama por pacote, no pacote também tem uma dosagem recomendada. E essa dosagem no S05 é de 50 a 80 gramas por hectolitro. Hectolitro são 100 litros, tá? Se a gente fizer essa conversão para 20 litros, que é o nosso exemplo aqui, a gente vai ter em torno de 10 a 16 gramas. Ou seja, a gente tenderia a entender que se a gente tiver uma cerveja com uma densidade um pouco mais baixa, uma OG um pouco mais baixa, na casa de 10 seria o suficiente. Um pouco mais alta já teria que ser 16, ou seja, quase 1,5, certo? Então, aqui já fica uma dica de que um pacote serve pelo próprio fabricante para cervejas bem mais fracas, tá? Se tiver, eu diria que para cima de 1,50, para perto de 1,60, a gente já teria que estar buscando esse número pelo que o fabricante está falando. Só que o que a gente está vendo aqui é que, na verdade, precisa bem mais que isso. O que eu sugeriria, o que a gente pode fazer em termos práticos para isso? Quando for fazer 20 litros de ale, eu já vou, pelo menos, para dois pacotes. Se quiser ir a fundo, teria que ser três, né? Pegando esse dado teórico. E isso é muito engraçado, porque, assim, quando a gente está falando de 20 litros, o problema não é tão grande. O problema começa a ficar pior quando a gente começa a aumentar isso. Por quê? Porque se a gente pensa que 20 litros, que um pacote é suficiente para 20 litros, mas ele é marginalmente menor, vamos dizer assim, sem levar esse dado meio agressivo de três vezes, vamos dizer que um pacote de fermento não fermenta tão bem 20 litros. Ele falta um pouco, precisaria de um pouco mais. Pelo menos um pacote e meio, ou dois pacotes, talvez seria o mais recomendado, três, se fosse B, ao pé da letra, o que os dados teóricos têm dito sobre isso. Mas se a gente está fazendo 20 litros, isso bem, tem um pouco menos, a fermentação pode ser um pouquinho mais arrastada, mais termina, às vezes não aparece tanto os off-flavos. Mas se você estiver fazendo 40 litros, ou 60 litros, o que acontece? Você vai acumulando essa defasagem. Então você pega, como a gente já ouviu falar que um pacote de fermento, isso está escrito no pacote da fermentos, por exemplo, que um pacote de fermento dá para 20 a 30 litros. Um monte de cervejeiro que vai pensar, os mais conservadores, bom, de 20 a 30, eu vou pensar em 20. Aí eu vou pegar dois pacotes para fazer 40, ou três pacotes para fazer 30. Mas de repente um cervejeiro que não tem muita preocupação com isso, de repente quer economizar, o pacote diz que pode ser até 30, eu vou pegar e vou utilizar dois pacotes para fazer 60 litros. Será que isso vai dar certo? Com certeza que a gente está tendo um problema bem sério de taxa de inócuo. Um underpitching pesado aqui. E daí eu recebo vários comentários, Daniel, estou fermentando aqui 60 litros e a minha gravidade não chega no FG. Parou e vim 1,24 e não desce, o que eu faço? O que pode ter acontecido? Muito provavelmente você está com pouca levedura. Isso é básico. Então, seguinte pessoal, o que eu quero dizer, quis deixar para vocês, trazer, levantar essa questão, um assunto que é polêmico, é complicado, não é tão simples assim. Esses dados são teóricos, a gente precisa estudar muito mais ainda para ter uma precisão, mas o fato é que a conta não fecha. A gente tem dados teóricos, a gente tem aplicações práticas, a gente tem recomendações dos fabricantes que não bate, a conta não fecha. Então, é importante a gente estar ligado para isso, mas principalmente fazer os testes, ver o resultado, ver a análise sensorial da cerveja e ver se a gente percebe dos off-fregos que pode estar indicando que sim, está faltando fermento. E a gente sabe que tem que aumentar e aqui fica a indicação. Uma última questão que eu posso falar para vocês aqui, para fazer esse cálculo, não está mais aqui o cálculo, já apaguei, para fazer o cálculo da taxa de inóculo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da calculadora do Beers Friend, onde vocês vão poder fazer esse cálculo, só jogar aí os dados de volume, densidade, que vocês já vão ter a taxa de inóculo necessária, não precisa fazer a conta que eu fiz aqui, eu fiz mais para vocês entenderem o raciocínio, seguirem comigo, pegando o raciocínio, mas lá é só lançar os dados e já vai dar direto. Se você colocar também quantas células tem por pacote, você já tem quantos pacotes precisa, se for fazer start, fica muito mais fácil de fazer todos esses cálculos. Então, basicamente era isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, eu sei que é complexo, espero que eu não tenha mais complicado do que explicado para vocês, quis parar aqui e fazer uma coisa um pouco mais detalhada para vocês, porque eu acho que esse assunto é muito importante, muita gente me pergunta sobre inóculo, sobre taxa, e eu acabo evitando de trazer esse conteúdo aqui, porque geralmente é um bate-papo mais rápido, eu trago isso mais nos nossos treinamentos, explicando com detalhes como que funciona, mas eu resolvi trazer aqui para vocês, porque é um assunto muito importante e se vocês souberem disso, aplicarem isso, já a cerveja de vocês já vai com certeza melhorar muito, ok? Espero que tenham gostado, então, já sabe, se gostou, deixa o seu curtir, se ainda não estiver inscrito, se inscreva no nosso canal e amanhã a gente está aqui de volta com mais uma sacada para vocês, um grande abraço e até amanhã, tchau, tchau! Tchau, tchau!